Não, está em pau aí. Fiz um vaquejão do Brasil. Um abraço aí para a galera. Eu vim para aqui sempre para perguntar o que os vaqueiros fazem aqui, é o quê? Olha a cauda do boi. O protetor, né? Que a galera, graças a Deus, aí deixa em ordem. Vê se está no jeito que a pessoa agrada. Olha qual é o boi que a gente está na vez para tirar aí. Vai dar proteção para o Pai do Céu e entra. Vamos embora. Já, né? Não preciso nem falar. Já conheço o jeito que... Não preciso nem falar. Não preciso nem falar, mas é o estendido. Vamos embora. Aí vem! Tem chifre, hein? Dá a cara do carinho para levantar a cabeça aí, Marcos. É, é... Tem uma coisa pequena. Tá, esse aqui tem uma taula já, drama. Vila do Alércio. Vila do Alércio. Vila do Alércio. Olha. Agora vem, viu? É Washington aí. Já conheço o jeito que ele deu bem. É essa pontinha aqui, ó. É... Tem dias que ele botar mais para aqui em cima. Tem dias que ele só quer aqui, Washington. É de cara aquece todo solto. Com esse tubinho. Sem a pontinha. Com esse de um pulinho. Parabéns pelo trabalho. É mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.